Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas, hoje nós vamos dançar, e vai ser babadeira. Hoje é o nosso sétimo episódio, ou seja, já conversei com sete pessoas aqui da cidade que trabalham com dança, tá bom? Tá sim, que massa, Aldinei, valeu! E essas pessoas que eu convidei pra que a gente conversar, elas representam outras pessoas também, elas estão juntas com outras pessoas, então foram representantes de espaços culturais, de espaços que envolvem a dança aqui na cidade, foram pessoas, diretores de grupo, assim como hoje também, e o Weasley tá chegando aí, eu acho que ele acabou de entrar, tá? E aí, deixa eu chamar ele aqui... Ele arrasa! Tá dando certo? Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô lhe vendo, tá ótimo! Pois ótimo, tô só ajeitando aqui pra ficar melhorzinho, tá? Tá bom! Só um segundo. Ui! Uma gambiarra doida que eu consegui colocar aqui na porta. É, uma gambiarra doida aqui. Pra poder ficar bem... Pera, eu vou tirar aqui. Tudo bem. É porque o fone aí embaixo aí fica meio ruim. Vai ficar meio tortinho, mas vai dar certo aqui. Pronto. Tô entrando, arrasou. Boa noite, gente. Boa noite. Já compartilha aí pra geral. E só deixar aí o comentário embaixo, pra gente saber se tá dando certo o áudio, porque eu tô tendo muitos problemas com as lives. Então, áudio e imagem. Eu tô usando o celular da minha mãe, então provavelmente vai ficar meio cortando assim a imagem. Ah, a tua imagem pra mim tá ótima aqui. Ótima? Maravilha. Tá. Gente, seja bem-vindo. É o Neto ou o Viffy? Sim. O Neto. O Viffy é meu amigo também. Oi, Alane. Vão entrando, gente. Vão entrando. Eu vou começar a nossa noite me apresentando, porque tem gente que é lá do Instagram do Weasley. E deve me conhecer aí pelo mundo de Sobral, pela cidade de Sobral, mas eu não conheço a carinha de ninguém. Então, eu sou o Souza Frota, sou artista da dança, trabalho com dança já faz bastante tempo. E sou diretor... Na verdade, a gente tem uma direção compartilhada do grupo Nós de Dança, que é o grupo de dança contemporânea, aqui na cidade de Sobral. A gente pode ter uma outra live pra falar um pouco sobre a dança contemporânea, porque hoje é outro estilo de dança. Esse projeto, o Multiplica Dança, ele tem alguns desejos, alguns objetivos, né? Um dos primeiros objetivos é conversar com as pessoas que vêm produzindo dança na cidade, independentemente dos estilos, né? Desde o clássico, passando pelas danças urbanas, a dança popular, a dança contemporânea, a dança de salão. A gente ainda não conseguiu falar com essas pessoas ainda, mas a gente vai encontrar. E o segundo objetivo é compartilhar dança. Estou me desafiando a experimentar outros estilos. Hoje vai ser um estilo que... Na verdade, eu já experimentei até agora os estilos que já vieram, já tinha experimentado, mas não é a minha área de experimentação, de pesquisa. Então, é sempre um desafio. E hoje a gente vai sentir um gostinho da técnica do povo, que o Izzy vai trazer aqui pra gente. Eu já estou aqui, ó. Vai ser babarista, vai ser tudo. Vai ser sim. Vai ser sim. E acho que é isso. E aí a gente pode começar com você se apresentando, gato. Diz quem é o Izzy na fila do pão. Então, gente... Então, boa noite. O pessoal está me mandando mensagem aqui no WhatsApp e Instagram. Eu acho que talvez não estão conseguindo encontrar a live. Mas eu vou pedir para meus amigos compartilharem. Gente, compartilha a live, porque está dando erro, eu acho, para algumas pessoas. Mas então, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Isley. E eu sou um cientista social em formação. E eu atuo na dança desde os cinco anos de idade. Comecei com dança do ventre. É incrível até falar isso, porque hoje... Porque hoje eu não danço tanto assim, dança do ventre. Estou um pouco travado. Mas a partir daí eu fui começando a experimentar gêneros. Gêneros. Eu comecei a partir da minha irmã. A minha irmã que é a Kelvia. Que ela dançava nos grupos que tinham pela cidade antigamente. Estiam nas praças aqui. E era uma coisa muito louca, assim, muito bonita de se ver. Que hoje não tem mais, infelizmente, né? Aí eu comecei nisso. E fui me aperfeiçoando na dança, assim. Já participei de aulas até contigo, não é, Coa Souza? E tive aulas com vários professores também. E eu fui me adaptando, assim. Na verdade, eu não digo que eu sou uma pessoa que dança em si, assim. Eu sempre tenho o que aprender mais. Eu acho que a dança, ela deixa o nosso corpo muito... Um volante, sabe? É um rumo muito louco, assim, que o corpo da gente pega. Porque a gente nunca deve parar, ficar fixo em alguma coisa. A gente sempre tem que estar em movimento. O corpo da gente em movimento. Pra gente nunca ficar... Eu acho que acomodado, digamos assim, com o nosso corpo, sabe? E é isso, eu acho. Eu acho que falar sobre mim... E outra coisa também, muito importante, que eu esqueci. Gente, eu não estou me candidatando a vereador. Não estou me candidatando a vereador. Não estou me candidatando a vereador. Porque foi muita gente compartilhando. E eu achei muita graça. E até eu compartilhei pro povo também saber. E outra coisa. Tipo, o Glenn, né? Vou falar sobre o Glenn. Que é, tipo, o meu amor, assim, da minha vida, sabe? Tá aí, tem até um aqui, já falando o ícone, que é a Daisy. Meu amor, do meu coraçãozinho. O Glenn, ele existe já faz um ano. Aqui em Sobral. E eu sou o diretor dele. Ele é um projeto muito importante pra mim. Assim, projeto de vida, na verdade. Eu participei de outros projetos que não deram tão... Desenvolveram muito tempo, sabe? Duraram poucos tempos. E eu e a Josiele, que infelizmente ela não pode estar aqui nessa live. Porque ela está no trabalho. Está até triste por causa disso. A gente decidiu criar um projeto nosso. Porque a gente não aguentava ficar sem dançar. Aí, a partir daí, surgiu o primeiro grupo que a gente criou. Que foi o Inz Estileto. Que não tem nada a ver com o que a gente... Que não tem muito a ver com o que a gente faz hoje. Porque a gente se mistura com muita coisa. Mas aí surgiu... Foi entrando a Daisy, a Luzia, a Jéssica. Entre outras pessoas que também saíram, né? Mas é sempre nesse processo de adaptação, né? São meus anjinhos. Eu acho que me resume nisso. Falar sobre mim, assim, de início, né? Eu sou coreógrafo do Glenn. Um estudante de agências sociais. E sempre aprendendo alguma coisa relacionada à dança. Se jogando para aprender isso. Eu acho que movimentar a dança aqui em Sobral é muito importante. E é isso. Arrasou, querido. Deixa eu te perguntar. Tu falou que a gente quer massa. A gente quer dar dança, né? A gente não para. A gente sempre está em constante aprendizado. E eu gosto muito, muito de dizer isso também. Não existe artista pronto. Sim. A gata já sabe de tudo. E ela não precisa fazer mais aula. Ela não precisa estudar. Não precisa mais... Enfim, experimentar porque ela já está pronta. E eu concordo demais com isso. E eu acho... Eu acho que essa questão de estar experimentando estilos... Por exemplo, o Glenn é um grupo que trabalha com estilos de dança. Pelo que eu entendo, e das coisas que eu acompanho, tá? Acompanho curto e comento. Amo! Continue. Pode deixar. É um grupo múltiplo, no sentido de experimentar diversos estilos. Geralmente, os estilos que dialogam muito com essa pegada do pop, das danças mais... Como é que eu posso dizer? De estilo mais quente, mais urbano, mais mídia, no sentido de coreográfico. Sim. Mas isso que envolve essa energia feliz de dançar e de multiplicar a dança, né? E aí, assim, o que é que tu acha, né? Enquanto diretor, coreógrafo... Depois a gente fala um pouquinho sobre o Glenn. Sobre essa questão de ser diretor e tal. Para as pessoas que estão querendo... Porque o que é que acontece, né? Antes, Sobral ainda tem muita ação de dança de alguns grupos e tal. Mas antes... E eu sou de uma geração um pouquinho, mas... É muito mais efervescência de dança na cidade. Você ia para uma esquina, você via swingueira. Sim. Você ia para um arque do centro de convenções, você via... Para a prefeitura, por exemplo, via uma aula de break. Você ia para os crais, tinha aula de dança contemporânea. E hoje está muito escasso, né? O que é que tu acha que vem acontecendo, assim, né? Porque que, sei lá... As pessoas estão entrando em outras vagas e a dança... Por que a gente está perdendo tantas pessoas na dança? Eu acho. Apesar de que o Glenn está crescendo, né? Sim. Enfim. Então, o que eu acho sobre o projeto de dança aqui em Sobral é que é muito... É querendo ou não, é muito difícil você se dedicar para uma coisa. Demanda muito tempo. Muito, muito tempo. E hoje as pessoas mesmo que estão muito no imediatismo também, tudo acontece muito rápido, né? E ter que conciliar trabalho, estudo e outras coisas fica muito complicado. Não que as pessoas antigamente não dava o seu jeito de conciliar tudo isso. Mas, puro, puro também o incentivo, sabe? Eu sei que a prefeitura daqui de Sobral e tem outros órgãos como o ECOA, né? Tem um incentivo muito grande. Mas também falta essa... Acredito que antes, antigamente, assim, uma opinião minha, né? Tinha uma força, uma garra muito mais forte. Você via que os grupos, assim, não tinham uma... Vou dizer que é uma oportunidade muito grande, sabe? E, tipo, as mídias sociais, por exemplo. Tipo, hoje você tem como divulgar um evento tipo o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está divulgando, conversando sobre dança, falando sobre isso, chamando a galera. Inclusive, oi, gente que está entrando agora na live, cheiro. E podendo divulgar sobre isso. E naquela época não tinha. Então, a galera parecia que tinha mais sangue no olho, sabe? Tinha mais uma... Eu vou dizer que eram mais ferozes, assim, no meu ver, né? E o que eu acho sobre o atual momento, assim, para ser bem específico. Acho que as pessoas estão... Tem uma desmotivação pessoal, sabe? E também tem um pouquinho, digamos, que falta de investimento, sabe? Para alguns projetos maiores que possam surgir. Porque eu nunca vi um evento daqui que eu queria muito ver. Já vi muitos eventos de dança. E eu vou todos, apesar de nunca ter participado de nenhum específico, assim, do arco e tal. Mas a gente participa sempre de outros eventos, assim, os eventos mais fechados, né? Aí eu nunca vi um evento misto, sabe? Um evento misto na cidade. Tipo, que envolvesse tanto o projeto do... Por exemplo, nós de dança, né? Que é o seu grupo. Um estileto, vamos dizer, também da Machal, né? Do Street Dance, que também são grupos, assim, fantásticos aqui em Sobral. Não vejo essa... Também essa junção, sabe? De um projeto unificado. Que eu queria muito ver, inclusive. Souza, tu... Estou ouvindo, estou ouvindo. Só a imagem que cortou um pouquinho. É, deu uma parada aqui. É, deu uma parada. Pois é, eu não vejo esse projeto um projeto mais unificado, sabe? Não vejo isso. Eu acho que falta só isso. Porque tem muita gente que dança aqui muito bem. Muito, muito bem. Tipo, a cidade tem dançarinos muito bons. E tem gente que também vai se descobrindo, né? Com o tempo e tal. Porque eu fui uma dessas pessoas. Já, porque eu não dançava nada. Mas, Luiz, eu acho que essa tua fala... Porque ela tem duas questões, assim, que são muito importantes. Hoje em dia, sobre a dança no sentido de... Da profissionalização dessa dança que a gente produz, certo? Sim. E uma coisa é a autonomia dos grupos. Porque é preciso que os grupos se compreendam autônomos no sentido de se organizar, de se planejar, de se reunir e organizar suas estratégias de divulgação, de comunicação, de escrita sobre as coisas que vocês vêm fazendo, que o grupo vem fazendo, né? Isso é a questão da autonomia. Que eu acho que... Inclusive, a gente do nós, a gente vem tentando... É... Playtear, trabalhar e melhorar essa questão da autonomia, né? E a segunda coisa é que é essa questão da... Do suporte financeiro, do suporte técnico, do sentido de espaço, e do suporte no sentido de formação, né? Que aí, enquanto grupo, a gente consegue ter isso sozinho. A gente realmente precisa... Por exemplo, eu vejo o Glenn e o Nóis de Dança, por exemplo, como duas instituições independentes, digamos assim. O Glenn tem uma maneira de se estruturar, tem os seus encontros, seus ensaios... Sim, sim. ...progressivos também, né? E eu acho que ambos os grupos já vêm produzindo ações, encontros, vídeos de vocês. Isso é uma maneira de se permanecer na cidade. Mas, além disso, existem fatores que a gente não consegue dar conta, né? E é essa questão da... Da formação, de multiplicar essas ações. Tem gente comentando um monte de coisa legal aqui embaixo. Sim, pediram pra eu me sorrir, por isso que eu tava travada assim, ó. A dança é mais única, um percurso pelos movimentos do corpo. Exatamente. Sim. E aí, essa energia, né? Essa é algo que é o único da dança. Não tem como a gente fazer isso sozinho. Não existe essa possibilidade. Por isso que, por exemplo, o Luís tem tanta vontade de fazer esse projeto que é o Glenn. Pra juntar mais pessoas, pra mais pessoas conhecerem dança, pra mais pessoas dançarem, falarem sobre dança. Enfim, e isso é muito, muito... Ai, meu Deus. Mexi aqui no negócio errado. Pronto. Né? É muito, muito, muito importante. Sim. Muito, muito. E é difícil também. É difícil demais, né? E aí, estão dizendo aqui uma palavra muito legal também, que é essa questão da identidade, né? Às vezes, a gente faz algum tipo de parceria, seja independentemente qual tipo de parceria, e o grupo perde um pouco dessa identidade. Então, isso tem a ver com a autonomia também. Tem a ver, porque às vezes a coisa vem muito... Né? Tipo, o projeto tal, vem, tem que fazer desse jeito. Tá dando... Souza, tá dando uma cortada na tua fala? Eu não tô conseguindo ouvir. Sim. Sim. É, deu a parada. Agora? Tá, ainda tá travado. Pronto, melhorou. Acho que melhorou agora. Pronto, melhorou. Foi. Pronto. Pois é, e eu acho que é isso que você fala, sabe? Investimento, autonomia, organização dos grupos, muito massa. Mas, Glenn, me fala um pouco sobre o Glenn. É, tu produz, tu é o diretor, tu tem as historiografias, de onde vem as historiografias, como é o Glenn? Então, ó, eu até te antecipei umas coisinhas no começo da live, né? Falando do Glenn. Então, o Glenn, ele tem uma coordenação, sabe? Pra gerir, pra gerir tudo. Na verdade, não é só eu que, tipo, organizo as coisas. É, ela, inclusive, tão aqui, o pessoal, a Love D, que é a Deise, que tá assistindo. E a Josiele, que é a Beni Sem Pai, tá aí, ó, falou Glenn agora. Elas são as coordenadoras junto comigo, sabe? Mas a gente trabalha muito com isso de estrutural. Não é uma coisa que tem uma hierarquia, sabe? Tá conseguindo entender? Claro. Não é uma coisa que tem uma hierarquia. Todo mundo tem, tipo, uma voz e vez, sabe? Mas é mais por organização, sabe? Inclusive, tem uma coisa muito específica que o Di tá falando aí. Que é que o nome Glenn surgiu por causa da música da Cristina Aguilera. Ele até falou aí, eu lembrei, que é uma música que é chamada Glenn, né? Aí surgiu por causa disso. Obrigado, Di, por falar. Te amo. Mas é isso. Aí o Glenn funciona com essa organização. Primeiro, essa direção, digamos assim, completa, né? Aí o que é que acontece? Atualmente, a gente tá focado numa mistura de um pop e de um K-pop, sabe? Aí a gente, na verdade, também começamos com essa mistura do K-pop, né? Porque o K-pop traz um estilo muito misto, né? Porque a gente acha que... A gente fala muito do K-pop em si como se fosse um estilo específico de dança. Mas acaba que não é, sabe? Inclusive a coreografia que eu vou passar hoje, né? Um pouquinho depois. Ela é feita por coreanos. Ela é um K-pop, a música. Ela é um K-pop. Então, tipo, é uma mistura. É o que o Glenn oferta, né? Essa mistura. Aí tem os meus amores da minha vida, que também não vou deixar de falar. Que é a minha cristalzinha do grupo. Que é a Luzia, entendeu? Ela é um... Digamos que ela é uma das densidades, assim, principais do grupo. Sabe? E a... Também, infelizmente, não pode estar online agora, que é a Jéssica. Que também é outro crist... Tá cortando? Já dançamos juntos. Eu e a Jéssica já dançamos juntos. Já, pois é. Ela indo agora. Dança muito aquela menina. Tô ouvindo. Olha, estão dizendo até a Luzia é rainha. Tá ouvindo? Pois é. Aí o Glenn, ele surge nessa pegada, sabe? De misturar o K-pop e o pop. A gente já misturou até funk. A gente fez uma apresentação no Dona C. Que a gente botou no meio um brega funk, sabe? Pra dar uma distorção. Uma distorção. Uma que a gente gosta de dar uma misturada. A gente gosta de dar uma misturada. Só que sempre com aquela coisa, sabe? Aquela coisa muito... Fale. Não, pode finalizar. Pronto. É com aquela coisa muito que eu digo que o Glenn tem. Sabe? Olha, saudades do Dona C também, né? Mas... Eu também. Saudades demais, gente. Então, como eu te disse, a gente participa de alguns eventos fechados, como... Que também são outros tipos de campeonatos aqui em Sobral de Dança. Que até são poucos falados. Que foi um evento que a gente ganhou até o campeonato. Inclusive. Que a gente foi em primeiro lugar. Que a gente foi até uma... Não foi uma surpresa pra gente, não. A gente ficou chocado na época. Porque o grupo tava começando, né? Sim, sim. Sabe? O grupo começa, aí já ganha o campeonato. A gente fica meio assustado, né? Aí... Aí... A gente participou desses campeonatos. E é engraçado. Porque foi tudo muito rápido. A gente vê que um ano... A gente pensa que é muita coisa. Mas... Muito rápido. Muito, muito rápido. Muito rápido. Que passou. Quem tá na frente, assim... Quem tá participando de grupo, né? Tem esse afeto tão gostoso entre os participantes. Ah, é bom demais. Quando a gente percebe que um ano... É... É... Muito rápido. Muito rápido, né? E tem... Estão até falando aí, ó. Dia memorável. Até choro de emoção. Esse povo tava lá também. Ai, amo demais. E é... E a gente fala muito de quem vê close e não vê corre, né? E foi muito complicado pra gente na época, sabe? Ter a luta que todo grupo, na verdade, carrega, sabe? De ter que ensaiar. Deixar de fazer muita coisa pra se dedicar. E o estresse que a gente não fala. Mas a gente se estressa muito. Tem o estresse pós-ensaio. Meu Deus do céu. Olha, o horário de ensaio que a gente começa... A gente tinha essa mania, né? A gente deu uma parada por causa da pandemia. A gente começava umas oito horas da manhã e terminava umas duas horas da tarde. Exaustos. A Love Day tá dizendo que era exaustos. É... Disseram que foi semanas de ensaio. Sim. Era tudo muito louco, assim. Porque a gente só ensaia o final... Só tem que começar o final de semana por causa dos estudos, né? Por causa de faculdade, trabalho. Aí a gente dava os nossos corres. Mas, olha, se tem uma coisa pra dizer que mudou a minha vida e uma coisa que me evoluiu como pessoa. E eu vou... Não só como pessoa, mas eu acho que como dançarino também, sabe? Porque por mais que eu seja coreógrafo e também ensine coreografias de outros estilos, né? E também reproduza algumas coreografias já criadas. O nosso corpo vai aprendendo e mudando, sabe? Sim, claro. E é muito incrível ver essa evolução, assim. Tanto minha quanto das meninas. Ah, eu dá vontade até de chorar. Mas como eu passei uma base, eu não vou poder chorar. Gente, eu sou suspeito a falar, porque eu trabalho com um grupo desde a minha... Do meu início na dança. Sei lá, eu tinha 10 aninhos. Eu comecei a dançar nos ABC da vida. Antigamente, aqui em Sobral, eu tinha os ABCs. E agora é chamado de CRAS, né? Que é o centro da academia social. E antes, a gente começava a dançar, às vezes, duas horas da tarde e terminava oito horas da noite. Dançando, ensaiando, suando, abdominal, alongamento, perna. Era a coisa mais incrível do mundo. E uma coisa que eu sou apaixonado é... Assim, pra mim, né? Apresentar é a coisa mais incrível do mundo. É aquele momento que você chega no ato daquele processo de ensaio, de desgaste, enfim. Mas eu estou apaixonado pelo... Antes da apresentação. Eu sou apaixonado pelos ensaios, pelas discussões. Eu sou apaixonado pelo... Pelaquele suor que a gente chega assim, se taca no chão e fica... Desculpa. É a... Que saudade mesmo. A gente, no Nós de Dança, a gente sempre faz uma rodinha, um momento que a gente senta na roda pra comer junto. E pra conversar, pra falar sobre a semana, pra rir da cara do outro, se abraçar, se beijar. E eu sinto muita saudade disso. E eu acho, só pra finalizar a minha fala, que a relação das pessoas entre grupos, entre o grupo, é uma relação de aprendizado constante. A gente aprende a respeitar, a gente aprende a se relacionar, a gente aprende a entender a cidade também, porque a gente faz diversidade, a gente faz diversidade, a dança, né? E aí, inclusive, assim, como que... Como que o Glenn também, futuramente, começa também a pensar, por exemplo, essas questões que envolvem esses elementos que ficam por trás da dança, né? A formação, a questão... A questão política no sentido de se envolver com um fórum, né? De entrar em momentos de debate sobre... Porque, assim, essas coisas que você falou no começo, de se manter, de ter apoio, isso a gente não ganha só dançando, a gente ganha indo atrás com aquela... aquela garra que está no começo do grupo. E é importante a gente pensar sobre isso também. E aí, principalmente de pandemia, né, Wesley? Desculpa. Como é que vocês estão conseguindo fazer algum tipo de... Algum tipo de... Enfim, como é que vocês estão se mantendo enquanto grupo? Conseguiram permanecer? Então, a gente está se virando do jeito que a gente pode, entendeu? Inclusive, a gente atingiu... A gente teve que se encontrar, assim, porque teve um... Porque o nosso grupo está crescendo muito, sabe? E a gente atingiu 4K nesse período. Aí, a gente teve que criar um especial, assim, para o pessoal, sabe? Estão falando coisa aqui do meu lado, eu estou querendo olhar e achar graça. Aí, a gente... Boa noite. Queriam fazer algo especial, né, e tal. A gente, a gente criou um estilo de vídeo que também existe no K-pop, que é cada um gravar uma parte e juntar a música completa, sabe? Fazer uma sequência. Aí, a gente fez esse especial, juntou o vídeo, botou no IGTV, cada um dançou uma parte da música, sabe? E ficou tão lindo, eu que edito também. É muito... Ficou muito maravilhoso o vídeo. Ficou a coisa mais fofa. Hã? O Isley está falando uma coisa que é o seguinte, quem... Assim, por mais que tenha um... Como é que eu posso dizer? Uma rotatividade das funções, tem uma coordenação, tem gente que se envolve com as coisas, tem sempre a pessoa que acaba se envolvendo com mais coisas. Tipo, tem que coreografar e tem que editar um vídeo, aí tem que administrar um perfil, né? E aí, a gente do grupo... Não é leonindo, Isley? Eu também sou leonindo. Pois dois leonindos, ó. Lindo desse jeito. Olha, tem gente do Banzai aqui de Parnaíba falando, lembra? Nossa. oi, salve de vocês, gente. Pois é, e aí, é importante também, Luís, pensar, eu também, porque foi a pessoa que deu o potapé inicial e agora estamos tentando cada vez horizontalizar mais essas relações, né? Pensar nessa rotatividade de funções mesmo, né? Em que momento alguém pode pegar um pouco a coreografia, em que momento alguém pode pegar um pouco o figurino e aí ir trocando, porque aí vocês acabam fazendo um processo de formação de entender o que é, por exemplo, né? O que é, por exemplo, alguém pegar um pouco da direção. Aí, ah, eu não sei fazer. Aí, me ajuda aqui, né? O que é que você acha disso? Concordo com essa possibilidade? Sim, é porque, assim, a gente, como a gente trabalha por quesito de ocupação, sabe? Aí, como é que funciona? Tipo, as meninas, a Luzia, por exemplo, ela é de menor. Sabe? Ah, ela tem ainda o ensino médio e tem toda... Tá cortando? Pode repetir de novo, por favor, a parte da ocupação. Pois é, a gente tenta se virar nesse negócio de ocupação, sabe? A Luzia, por exemplo, a nossa Cristalzinho, ela, por exemplo, ela estuda muito, sabe? Muito, muito na escola dela. Tem que cuidar de algumas coisas, sabe? Aí, a gente vai muito por disponibilidade. só que isso é muito interessante de misturar essa rotatividade. A gente já tinha até planejado sobre isso, mas nesse período de pandemia é muito confuso. Olha aí, estamos chamando de demônia? Oi, Werber, tá um louco? Tão saudade, Werber, você participou do primeiro Morte de Inquieta. Oi? Sim, maravilhoso. Tô ouvindo, tô ouvindo. Participou do primeiro Morte de Inquieta o Werber lá na Quatro Portas, acho que uns quatro, seis, cinco, seis anos atrás. Maravilhoso. Eu amo demais. O Werber é um das minhas inspirações também, assim. É um dos meus super melhores amigos de coração. Amo muito, 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 muito. Tô até feliz dele estar aqui porque ele disse que iam tentar ficar porque iam estudar, mas ainda bem que Deus saia. Você tava falando sobre... sobre... Pois é, sobre esse processo de rotatividade, né? A gente pensa... Eu penso muito isso, tipo, o pessoal da coordenação mais específico, a gente conversa muito sobre essa rotatividade, sobre... De incentivar também, porque é de incentivo, né? Quando a gente fala que não tem um direito... e a gente já tira essa hierarquia, entendeu? Porque aqui é de alguma forma, né? De uma pessoa mais alta, outra mais baixa. A gente já tenta colocar todo mundo no mesmo patamar. Esse processo, sabe? Nesse processo, tanto de coreografia, de coreografia, todo mundo opina. Todo mundo opina. E... E... Sobre edição. Eu melhorei na edição na quarentena, porque eu era péssimo na edição. Eu era péssimo. Péssimo demais. Aí... Aí pra... Pra juntar todo mundo, sabe? Porque eu quero ensinar pras meninas também, porque nesse período até de gravar vídeos, né? Cada um na sua casa. Aí fica até complicado, porque... Inclusive, elas... Editam também. Do jeito delas, mas elas... Editam. Isso me orgulha muito. Eu amo demais das minhas meninas. Massa. E a gente tenta ter essa rotatividade. Mas nesse processo agora, agora que a gente tá vivendo, é complicado. Porque não tem esses encontros pessoais, sabe? Agora, nesse final, primeiro eu queria agradecer, né? Sim, eu já ia dizer isso. Foi incrível. Muito incrível. E dizer que... Como é que eu posso dizer? Protege esse grupo. Obrigada. que continuem se esforçando para produzir, continuem... É realmente difícil continuar produzindo nessa pandemia. Aqui no Nós de Dança também está cada vez mais complicado, porque a gente gosta dessa troca de suor, de energia, de carinho, né? Quem quiser deixar a pergunta, pode deixar, tá, gente? É porque me fizeram umas perguntas no Instagram e, obrigado, Jô, por ter me lembrado. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá. Gente, não deu tempo de eu ler todas. Mas, eu me lembro de três agora. Aham. Então, perguntaram como foi que... a nossa sensação de ter ganhado num evento que a gente foi. Gente, ó, eu digo uma coisa. se tem uma coisa que a gente ficou desesperado, foi essa sensação. A gente pulou tanto nesse dia que meu pé ficou inchado. Eu e essas meninas, meu Deus do céu. Eu e essa Jô. A gente estava correndo gritando nesse palco. E foi todo mundo enganchado, todo mundo de mão dada correndo para subir em cima do palco e a gente de salto. Imagina isso. Foi uma coisa muito louca. Mas foi ótimo, eu amei muito. Aí também falaram uma coisa que eu amei muito lá de receber a mensagem que foi... Sim, quase quebramos o salto. Foi uma coisa assim, o pé também, né? Não só o salto, a perna. Mas também perguntaram... Eu adorei essa pergunta, inclusive obrigado por quem mandou. Ficou assim no meu coraçãozinho. Que foi o que é que eles achavam de participar dos melhores grupos de Sobral. O que é que eu achava dos melhores grupos de Sobral. Gente, amo, né? Agradeço o carinho. Agradeço o carinho de coração. De coração por vocês terem esse carinho pelo grupo. A gente começou recente e é muito louco a gente ver o que está acontecendo, sabe? Até participar de uma live com o Sobral, assim, é muito importante para essa emancipação dos grupos, essa mistura, que eu acho muito massa. Também eu queria agradecer todo mundo da live, sabe? Que veio participar da live. Tem uma galera que eu conheço que divulgou gente perfeita de terem feito isso. Foi incrível. Foi tanta divulgação que meu Insta estava travando, sabe? E foi perfeito, perfeito, perfeito. Inclusive, eu agradeço as pessoas que divulgaram e falaram para mim que não iam poder participar da live porque existe horário, sabe? Alguns não poderam participar porque iam ter aulas online, iam ter que fazer outras coisas do tipo, relacionadas, e não puderam participar. Mas mesmo assim, eu agradeço por terem compartilhado. Vocês são os anjos na minha vida, assim, de verdade. Não sou nada sem vocês. O Glenn também não é nada sem vocês. E eu queria deixar uma observação muito clara também, que é a última pergunta. O povo perguntou se é difícil dançar de salto. É. É, o Sol já falou muito bem disso. Todas as meninas dançam de salto, inclusive eu. Na verdade, a gente coloca isso como prioridade no Glenn. as pessoas acham que a gente não sabe muito disso. Mas é uma prioridade no Glenn. A gente é um grupo... A gente fala sobre estileto, mas não se diz estileto, se diz High Hill, que é salto... O grupo de estileto é uma dança específica de salto. Sim. High Hill é qualquer dança que se dança de salto. Então a gente dá... A gente usa o termo estileto, o Glenn mesmo, porque todo mundo conhece mais, né? O termo de estileto. Mas a gente dança... Mas a gente tem essa mistura do High Hill e o estileto também. A gente dá uma misturada. Então, gente, dói. Dói muito. O meu pé fica inchado. O das meninas fica inchado. E é isso, né? A gente continua dançando de salto. É. Aí, Weasley, e todo mundo que tá na live, né? Inclusive, é uma coisa legal pra se pensar no grupo, que é essa questão da preparação desse corpo que vai pro salto, né? Também. Sim. Pra diminuir essa... A incidência de machucados, de lesões, enfim, né? Eu trabalhei há um tempo atrás com o jazz no salto, né? Porque o jazz também, não sei se a galera que conhece, assim, mas... Essa dança sensual, onde a quadril tem muito lugar nessa dança, mas também tem uma ligação parecida com o balé, né? Porque essa estrutura é um pouquinho, assim. Mas a raiz é outra, mas tem uma relação. E aí, eu já fiz algumas coreografias de jazz em salto. É um desafio gigantesco. E eu fui convidado, eu acho que no ano passado, não sei se vocês conhecem da live, você também, o Isley Pilo Clécio. Sim, conhece. Eu vi o vídeo de vocês dançando Te Amo, né? Da Rihanna. Exatamente. Amei, inclusive. Amei, amei muito. Amei, inclusive, tá no GVT. Vão lá ver. Vão, gente, confira o IGTV dele. E vou ver o do Glenn também, por favor. Inclusive, só dando uma panfletada aqui do Glenn, a gente atingiu um dos vídeos do IGTV, já tá chegando a 3 mil visualizações, então vão conferir lá, galera, pra chegar a 3 mil. E é isso. Nossa, perfeito, perfeito. Pode continuar. Gente, não, é isso, assim. É interessante a gente pensar que pra se dançar é legal se lançar nesse lugar de entender melhor também o corpo, né? Como ele se estrutura, articulações, musculatura, enfim. E aí, aulas de alongamento, de fortalecimento, antes da coreografia também é muito, muito importante. Tá bom? É essencial. É essencial, é. E eu queria convidar o Weasley pra fazer esse fechamento desse primeiro momento que a gente conversou um pouco. Eu queria mais uma vez agradecer, né? Deixar assim, bem sublinhado, assim, esse agradecimento mesmo de coração. Eu acho que esse projeto, a ideia é isso mesmo, de fazer as pessoas se envolverem, conversarem. Essas pessoas que são lá do Glenn, que são do teu Instagram, pra virem, pra gente conversar, abrir espaço pra conversa sobre dança é essencial, gente. É essencial, certo? Porque fortalece. Tem muita gente que acha que quando tem mais grupos, perde-se a oportunidade. Pelo contrário. Quanto mais pessoas dançando, quanto mais grupo, mais espaço pra dança vai ter aqui na cidade. Sim, sim. E eu te agradeço imensamente, imensamente mesmo. Espero que depois da pandemia me convidem pra dançar. Eu quero aprender a coreografia de vocês. Já vamos marcar essa parceria assim que essa live ia acabar. E aí, a fala é tu, Isley, pra gente começar essa coreografia. Então, pronto. Aí, vou só dar uma observação antes. Gente, esse vídeo que... Aliás, essa coreografia que eu vou passar agora, que é só o refrão, ela vai sair no YouTube amanhã no canal do Glenn, que é Glenn Dance Team, que é um canal que a gente tem lá. aí eu gravei ela tipo, eu acho que se eu não me engano são dois minutos ou um minuto é alguma coisa. E foi na margem, inclusive o vídeo tá lindo, tá lindo, 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 lindo. Foi gravado por, inclusive, um anjo que tá aqui, que tá me ajudando na live. E a edição também deu muito trabalho, gente. Por favor, vamos assistir. Eu chorei. Vamos lá de ter, gente. Vamos lá. Eu sofri, eu chorei. E eu tô falando sério, eu chorei mesmo porque o ângulo ficou uma hora uma coisa e eu tinha que botar um zoom e eu desesperado. Vão dar pra mim. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Wisley, antes de eu começar a coreografia, eu queria só pedir mais uma vez. Como a gente vai fazer movimento agora mais rápido, então, por favor, evita colocar coração, esse coraçãozinho aqui do lado, esse que vai subindo, porque corta na live. Tá bom? Então, coloca coração no comentário. Enfim, gente, só uma coisinha também, dá uma compartilhada que tá chegando muita mensagem no meu WhatsApp de o pessoal perguntando o que aconteceu na live e tá aparecendo aqui na notificação. Meu celular não tá travando não, mas dá uma compartilhada no Instagram de vocês aí pra movimentar e avisar pra essas pessoas que a live ainda tá acontecendo. Outra coisa que eu quero dizer, gente, eu sou um rapaz, um rapazinho, uma mocinha que trabalha com dança contemporânea, então, eu vou passar muita vergonha agora com o Izzy, tá? E colocar aqui no comentário que queria me ver dançando, eu digo, eu tô com vergonha agora, a bicha não sabe dançar, a gente vai tentar. Vai dar certo. A gente vai passar direto ou eu passo devagarzinho e depois a gente vai acelerando aos poucos. Não, é com certeza, porque a senhorinha aqui precisa aprender, né, é claro. Ah, então pronto. Vai ser muito prático, só vou afastar as coisinhas aqui, pedir pro meu cameraman aqui pegar aqui no celular. Essa música é da Red Velvet. É, é um grupo chamado Red Velvet. É. É essa música aqui, ó. Sim, amo. Amo, amo muito. Essa é a música. Deu gol. Deu gol. Ficou só a gente tá aqui. Bote pra aí. Puxei pra trás. Porque as coisas tem que aparecer. não vira pra mulher agora. Não, não. Eu quei, eu vou ouvir. Tem que pegar, olha se você consegue pegar o meu computador. Tá ouvindo, Souza? Só tá deitado, né? Dá, bota, 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 bota. Fica aqui. Não, não, pode mais pra cá. Tô vai precisar dos meus braços. Tá pegando meus braços. Tá? Aí tá ótimo. Tá ótimo. Então, como que começa? A gente vai passar essa parte do refrão que ela começa primeiro assim. X Certo? Aí a gente joga pra esse lado. Certo? Vamos mais uma vez. Um, dois, três, a mãozinha vem, o dedo vem embaixo. Tá. Depois, a mãozinha abre, fecha e joga pro lado. Deu pra aprender essa parte, Souza? Não, trouxe. Pronto. Vamos passar só mais rapidinho um pouquinho. Um, dois, três. Ai, não acredito. Tá bom, gente. Que raiva. Tra, tra, tra. Tá bom, que só o is caiu. Poxa! Como era, Tá, 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 tá. Era assim? Alguém diz como era? Diz pra ele entrar, tá? E aí, olha lá, James, só esperando o isen, entrar. Tra, beleza? Olha aí, Ara. Apagar a internet. Mulher, estão mandando a senhora apagar a internet? Pior. Pra trás. Levanta pra cima. Pronto. Então, o primeiro passo é esse. Voltando, gente. Desculpa. Foi um, dois, três. Pode continuar, Souza? Pode. A mãozinha foi. O dedinho vem. Aí a gente abre, ó. Tá? Fecha. Tá? E joga pro lado. Sim. É. Foi um pouquinho mais rápido. Um, dois, três. Tá? 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 Tá. Wesley, a mão vem junta. As duas? Tá. É. Junta, ó. Chi. Tã. Pá. 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 É. Um, dois, três. Chi. Tã. É. Certo? Tá. Aí, depois que a gente faz esse passo, a gente faz esse, ó. Aí, a gente desce pra cá. Levanta só um pouquinho o celular. Vou subir. Levanta um pouquinho o celular. Certo? De novo. Certo. Do começo. Vamos do começo. Um, dois, três, chi. Tá. 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 Certo? Aham. Agora a gente vai dar uma passada. Mãozinha aqui. Agora a gente bota pro outro lado, ó. Tá. Tá. Certo? Aham. Vamos, vamos, vamos. Aqui, aqui, aqui. É. Isso mesmo. Vamos mais uma vez? Do começo. Um pouco mais rápido. Foi. Um, dois, três. Chi. Tã. Certo? Certo? Conseguiu. Ficou perfeito. Aí depois, pode continuar? Pode. Pronto. Mãozinha aqui. Aí a mão vem assim, ó. Ó, junta a mão assim, ó. Só que ela desce pra cá, ó. Como é, meu Deus? Aqui, atrás. Assim, né? É. Fica na altura do umbigo. Uma na altura do umbigo e outra na altura do ombro. Tá. E com a mão reta, ó. A mão é reta. Levanta mais pra tu ficar retinha. Aí a gente... Certo? De novo subiu? Desceu. Aí a gente vai fazer a alavanca, ó. É. Certo? É. De novo, pra cá. Desceu. Desceu. Ó, é mais retinho, Sousa. Ó, a mãozinha fica assim, ó. Ó. Fica durinho os braços, ó. Tô tentando. Aí, bem durinho. Pronto. Começo? Vamos do começo. Um, dois, três. Xitã. Tá. Redana. Re. Mi. Tere. Na. Re. Tchad. D'ovo. Certo? Só o que eu vou fazer a gestão aqui, ó. É... Tá aqui, né? É. Aí daqui, eu venho pra cá. Pra cima, pra cima. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Opa! É. Massa. Massa, massa. É isso mesmo. Massa, rosteira. Pronto. Aí, chegou aqui. Que hora eu balanço a bunda? Não tem essa parte. Brincadeira. Vai, vai. Brincadeira. Aí, a gente vai fazer um especial, ó. Com a mãozinha daqui, ó. A mão vai virar e vai levar a outra pra cá. Eita, tchau. Calma aí. Eu tava aqui. Pra cá. Aqui. Pra cá. Pra cá. Aqui. Aqui. É. Só aqui. É. Isso mesmo. Foi pra cá. Essa parte, ela é bem rápida, certo? Ai, meu Deus. Aí, eu... Vamos do começo até aí? Vamos. Vamos tentar fazer parecido com o tempo da música. Tu consegue botar em 75 na velocidade... Segundos? Não. A velocidade do ritmo. Ah, tá. Acho que sim. Vamos tentar. Deixa eu botar aqui. Calma. Ah, entendi. Não, acho que não. Eu tô usando o Spotify. Acho que não tem, não. Ó. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vai começar. Um, dois, três. Um, dois, três. Meu áudio, o áudio da minha caixinha. Deus cudeu de boas. Então, eu vou botar mais uma vez. Tá. Oi? Um, dois, três. Certo? Deu bom? Deu bom demais. Tu quer tentar na velocidade normal? Faz aí uma vez pra eu ver. Faz. Red Velvet. Velvet. Não tem os dancers desse. Ai, que linda. Vamos lá. Maravilhosa. Você, gente, é pra fazer aí em casa, né? Só pra olhar, não, viu? Só uma levantadinha aqui a mais pra aparecer meu braço. Pronto. Vou botar agora. Ai, é desse jeito aí. É. 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 Certo? Pronto? Vamos tentar? Vou me rolar doidinho. Vai. Vou tentar. Vamos lá. Tá com a mão. É agora. É. 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 Podemos ir mais uma vez? Vamos mais uma vez. Lento ou rápido? Não. Lento ou rápido? Rápido. Esse é atrevido, viu? Quer fazer rápido. Deu bom? É nesse ritmo aqui, ó. Ch contracto. Che-tan? No ch discussing. Música… P Этот… P kla ja na 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 underwater. , sim. V thats sim! E agora? Aí tá aqui, ó. Aí a mão vem pra cá. Aí a gente bota aqui assim. Não, ó. Aí junta aqui, ó. Não, meu bem. De novo, de novo. Eu tô aqui. 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 Essa fica mais em cima. Aí a gente junta. É. Vamos mais uma vez devagar fazer de novo, porque tá muito apressadinho. Foi? Um, dois, três. Mas só essa parte. Só essa parte. Chegou aqui. Chegou aqui. Tá? Giro a mão. Tá? Errei. É. Tá. Tá. Essa parte é confusa dos braços. Mas já dá certo. Tá aqui, vem pra onde? Tá aqui. Aqui. É. Isso mesmo. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Flora, tá? Tá. Tá. Da bola. Cana. Nigu e ti. Vamos do começo até aí? Vamos do começo até aí? Bora. Com música? Não, sem música ainda. Sem música. Vamos lá. Foi. X. X. Tá. E ganai. Niteri. Nari. Chá. Jó. Bola. Tá. É. Tá. 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 Dá um sorriso de amargo. Deu certo? Você. Deu. Quer tentar com música? Quer. Então vamos lá. Eu tô vacilando só daqui, aí vem pra cá logo, e depois é que vem pra cá. É. É isso? Outra pergunta. Outra pergunta. Outra pergunta. X. Não sei o quê. Aí, eu não tenho isso aqui, né? Vamos fazer logo direto, porque eu acho que dá uma travada a volta. Ah, tá. Então fez. X. Ta. Ra. A. Quando a volta da mão é um encontro, entendeu? Pra jogar. Ah, não tem a parada, né? Ó. Ta. 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 Quando a mão volta, é pra ser jogada. Ó. Ti. Ta. Ta. Entendi. Entendi. É isso. Massa. Ta. Ra. Ta. Ta. É porque tem a parada. Eu volto. Ta. Ta. Massa. Ufa. Ô, não colo no coração, Amades, que senão vai cair. Não colo no coração. Vamos tentar com a música? Vamos. Calma aí, Weasley. Não colo no coração, gente. As Gatas Festas, bonitas. Mas não colo no coração. Colo no coração aqui no comentário, que dá show. Vai, com música. Com música. Foi. 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 Vamos continuar? Sim. Pode continuar. Coloca o coração nos comentários, gente. Pode botar, mas aqui do lado tá travando. Vai, chega aqui, ó. Agora a gente vai fazer assim, ó. De novo. Fala. Tô aqui. Tá aqui. Aí tu levanta a mão que tá na frente, ó. Tô. Aí tu vai levantar. Ó, aí. Levantou a mão. Ó, vem essa pra cá. Aí tu sobe, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tô com a da frente. Tô. Tá. Tá. Tá, tá. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá. Ó, levantar da frente. Certo? Aí levantar a outra de trás. É. É sempre procurando formar isso aqui, ó. Viu? Ó. Tá aqui a da frente. Levantou. Levantou. Levantou a da frente. Aí levanta essa. Socorro. Aceita a burra. De novo. Calma. Tô aqui. Tô aqui. Tô com a mão. Levanta a da frente, ó. Aí tu vai, tu vai, tu vai, a de trás, ó. Vai vir pra cá. Aqui, ó. Deu certo? Mas eu vou ver. Devagarzinho, pra eu ver. Aqui. A da frente. A outra, a outra vem. Ah, e agora? Ah. Ah. Dá uma olhadinha, vê se tá certo, ó. Tá aqui. Eu venho pra cá. Venho pra cá. Venho pra cá. Venho pra cá. É. Ah. Só que é nessa velocidade aqui, ó. Meu Deus do céu. Ei. Tá, 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 tá. Mais ou menos, né? É. Tá, tá. Calma. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Ó, vai. A mão. A mão na tua cara, ó. Vem aqui na tua cara. Aí, ó. Tucu, tucu. Tucu, tucu. Para aqui, ó. De ladinho do teu rosto. Tucu, tucu, tucu. Acho que foi. É. Vamos. Vai. Juntou. 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 Tucu, tucu, tucu. Pode tá certo. Frente, trás, frente, trás. Não, não. Não é, não é. Calma. Ó. Frente, trás. Puta. Frente, trás, trás, frente. Trás. Ah. Certo. Tá. Frente, trás, 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 frente. Pronto. Beleza. Isso. Frente, trás, trás, frente. Frente, trás, frente. Aí tu faz assim, ó. Tô aqui, né? É. Tu, 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 tu. Tá. Tô escozinha. Sim. Aí tu investe, ó. Meu Deus. Ah, aqui, aqui. Um pra cima, outro pra baixo, né? É. Tá. Aí tu fecha a mão. Fecha. Fecha a mão. Aí tu vai levantar só dois dedos, ó. E fecha. Tudo isso rápido. É. Deixa eu te mostrar qual é a velocidade. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Vai, vai. Vai tentar. Vai dar certo. Fazer devagar. Vai. Frente, trás, 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 frente. Pá, pá, pá. Pá, pá. Isso. Pá. Nossa. Vamos de novo. Juntar as mãozinhas. Juntei mãozinha. E. Frente, trás, trás, frente. Pá, 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 pá. Abre. E fecha. Abriu, fechou. Certo? Certo. Vamos até aí? Hã? Falta muito ou vamos até aí? Falta só mais uma coisa. Tu quer acrescentar logo ou a gente experimenta sem música? Olha a G. Vamos experimentar. Vamos experimentar, então. Sem música. Sem música. Sem música primeiro, vai. Vira essa marca aqui pra baixo. Ó. Foi. X. Se enganchou em alguma parte? Só aqui um pouquinho, mas deu certo. Frente, trás, frente. Pá, 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 pá. É. Frente e trás. Dá uma olhadinha. Foguinha? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. É. Tu pode só colocar a câmera mais pra cima, porque eu não tô vendo teus braços. Fica de joelho. Tem como ficar de joelho? Agora. Pronto. Tá melhor. Melhorou. E pá, pá, pá. Desculpa. De novo. Pá, 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 pá. Frente, trás, trás, frente. Pá, 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 pá. Massa. Isso mesmo. Tá. Pra aqui, né? É. Levantar os dois dedinhos. Aqui. E pronto. É porque meus dedos são estranhos. Ih, fechou. Pronto. Foi disso. Vai. Tem que se afastar mais, amigo, pra eu te ver embaixo. Faz a perna assim, é? Tu vai descer, ó. Olha pra câmera. Tá? Olha pra câmera. É, isso mesmo. Pronto. Aí acaba aí. Certo? Já. Já. Vamos, vamos, mais uma vez sem música, pra ver se eu consigo. Vamos. Foi. Deixa eu botar mais pra cá, já vai aparecer na toalha. Mais pra cá. Deixa eu ajeitar aqui o ângulo da câmera. Tá aparecendo a bolsa, a toalha toda. Gente, vocês estão conseguindo... Gente, tá dando tudo certo. Vocês estão conseguindo acompanhar. Oi, gente. Boa noite, que tá entrando na live. Bora, gente. Vamos começar. Foi lá. Vamos. 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 Papou. Pagou. Se você gosta. Oi. X. Eita. Eita. Travou um pouquinho. Turupão. Turupão, Tadis. Vamos de novo, amigo. Vamos. Tá me escutando? Fala aí. Fala aí. Não tô te escutando, ó. Luiz, eu não te escuto. Gente, eu vou fechar e salvar a live e a gente entra de novo, porque travou o áudio pra cá, tá bom? Faz só assim, Weasley. Se tu escutou? Tchau. 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 Vamos mais uma vez. Tchau. 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 De novo. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 juntou então, mãozinha massa massa vamos com a música? quer? com a música? a música pode, Vitor, segura aqui por favor pois pronto, vou pôr a música gente, só um minuto vai colocando aí, Weasley gente, deixa o comentário aqui se vocês estão conseguindo acompanhar vamos tentar com a música agora? o que é que vocês acham? deixa um comentário aí não coloca em paração, por favor com a música vamos tentar? vai 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 É porque essa parte dos braços Elas são muito rápidas É assim Entendeu? Tu, 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 tu Ela tem É uma sequência Tu, 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 tu Entendeu? Olha É Tu, 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 tu É Essa parte é a mais rápida da coreografia Do refrão, né? Não É isso mesmo É, massa Vamos fazer só ela Vamos fazer só ela Foi Um Dois Três De novo, de novo Vamos fazer duas vezes Para a gente Encerrar Vamos fazer ela lenta Tá Só quem apanhou sabe que essa parte é complicada Vamos fazer ela lenta Vamos fazer ela lenta Vamos fazer ela lenta Oi? De novo? Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos, vamos, vamos Então, lê nos comentários Oi? Eu entendi Mas Quer estar Na velocidade normal? Isso não é a velocidade normal? Não Pois é, vai Vamos na velocidade normal Com a peça do pau E eu me achando Foi De novo, pelo amor de Deus Não, esse pinga foi ridículo Vamos mais uma vez Vai lá Oi Tu quer velocidade normal? Normal Pode botar uma velocidade real Bora Eu gosto de sofrer De novo, de novo De novo, de novo Foi Depois eu sinto Mas Depois eu sinto a duas vezes Depois eu sinto a duas vezes Depois eu sinto a duas vezes Oh, travou de novo Deu uma travada aqui Porque o celular está descarregado Então vamos dar uma olhada Vai lá O celular chegou em 20% Eu não acredito que vai desligar Vou botar play Vai Mais uma vez Por favor, a última Pode ser? Tá Vamos A gente faz a última vez agora Certo? Certo? Tá ouvindo? Porque vai descarregar o celular Aí tu vai me prometer Que depois a gente vai se ligar em videochamada E gravar esse vídeo na velocidade normal Tá Combinado Foi, foi Tô indo pôr aqui a música Foi quase Foi quase Foi quase Suas amores Sofrimento Pois pronto Wesley, faz assim Aquele vídeo tem essa coreografia todinha Não tem? O vídeo que eu vou postar amanhã no YouTube? Não, esse vídeo que tu me mandou Tem esse pedacinho, não tem? Tem Tem, tem, tem Eu vou Estudar Vou estudar Só que deixa eu te falar um negócio Essa parte que eu fiz aqui É a parte mais fácil A parte do primeiro refrão Ela é mais difícil, entendeu? Ah, eu fico com essa parte mental Ótimo Ah, essa Eu vou cortar pra ti Te mando depois Fica melhor Pronto Perfeito Bom Então Oi gente Muito, muito, muito obrigado Vocês que ficaram até agora Quem passou Quem chegou Quem compartilhou Foi lindo Lindo, lindo, lindo Tô suada A velhinha aqui teve que correr, viu? A parte mais fácil Tão pressa canaria aí embaixo Tô cheio de felicidade Dançar com você Mas é sério Tu vai ver Vê a coreografia pra tu ver Tu vai ver o que eu tô falando sério E Gente E olha Não esqueça Eu vou postar no YouTube No canal do Glenn Tá bom? E vocês vão ver o quanto é difícil Pois é isso, meu bem Obrigado Já agradeço mais uma vez Foi incrível Muito top E vamos compartilhar Esses vídeos, gente Compartilha o vídeo do YouTube Do Glenn Compartilha o IGVT Daqui também da gente Eu vou juntar tudo E vou colocar no YouTube também Aí eu posso até te passar depois Pra eu compartilhar lá no Glenn também Tá bom? Pronto, deixa eu só repetir O nome do canal Pra galera, né? Ficar esperta Tá Gente O canal é Glenn Dance Team Que é T-A-M Que é de time, né? Vão lá se inscrever Ajudem a gente Que sofre tanto editando E dançando Por favor Agradeço muito E é isso A gente vai disponibilizar o link no YouTube Mas a gente vai postar na página Sabe? Vai ficar na bio também A gente divulga, né? E vocês vão dando lá um olhado Tá bom? É isso Beijo A gente vai seguir nas próximas semanas Com outros episódios E outros convidados, gente Se vocês puderem chegar também Seria incrível Tá? Um beijo em cada um Que passou Cada uma Que passou por aqui E brigadão, Weasley Foi incrível Fluente, Weasley Eu agradeço Eu agradeço Tu ter me chamado Foi realmente incrível Além de rir A gente aprendeu muito Acredito que a galera também aprendeu A galera falou muita coisa Eu vou ver depois E eu agradeço a todo mundo Que tá na live Meu irmão também tá aqui Gente, meu irmão Isso é uma coisa tão bonita Ver meu irmão Me acompanhando Na dança Gente, faz um print Alguém faz um print E manda pro Weasley Depois o Weasley me passa Vamos lá Faz um post bonito aí Vou tirar aqui também Tá Hum Hum Deu certo? Arrasou A BN fez também Tchau Beijo Até a próxima, gente Acho que foi Foi sim Foi, foi Tchau